O Pesqueiro Recanto Salve, salve Salve, galera Galera fazendo a monstra Aí, tamo aí, vamos Fiz bom peixinho agora aí Graças ao Marcelão aí, ó Vamos tirar o bicho aqui E vamos mostrar pra vocês aí, beleza? Já já nós volta aí Rapaziada Nosso amigo João aí, brigando com o bicho A tenona do Marcelo Manhosa Conheci ele hoje, galera Aí eu falei, ah, vou Arrumar uma anteninha Pra ele aí Pra ele pescar em outro pesqueiro e dar uma Ver o que que dá de resultado Aí, ó, o resultado Falou, não, vou testar hoje O resultado aqui, ó Eu falei, ué Fiz bom, né? Pessoal, já eu paro de enfilçar com vocês aqui, tá? Já que eu não tiro É, peixinho bonito Bonito Escapou, velho Escapou Aí é foda Não dá nada não, faz parte Mostra a anteninha aí Ó, aqui, ó Corzinha de ração Coisa linda Olha aí, galera Show, show Valeu Aí, rapaziada Aí, ó Agora vai De novo Na antena Na antena de novo Na antena do Marcelo Explodiu legal, hein Essa foi bonita, velho Essa eu gostei de ver, velho Deu uma explosão top Essa foi top, velho Tá meio cansado Ai Bonito, hein Ó, que top, velho É, rapaziada Já vai deixando o like aí, ó Vai deixando o like Então tem minha matadeira 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 Tá boa, né O bagulho tá Tá dando ação Nossa, explodiu, velho Pesqueiro recanto do pescador, galera Aqueles do rabo pretão Bonito, né É Sensacional Olha ali no meio Nossa, tá subindo legal, hein Tá subindo massa, velho Ó, agora ele pranchou Ai Show, show Aí, galera Anteninha na boca Coisa show Já nós volta Aí, rapaziada Show Deixa eu mostrar aqui, ó Pegadeira aí do Marcelão Aí, ó Salvando Achou, irmão É isso aí, vamos lá pra soltura Satisfação, vamos Aí, galera Agora vamos pra soltura Sempre aqui baixinho, né Pra não machucar Aí, ó É isso aí, valeu Valeu Aí, galera Tô com o parceiro Eduardo aqui, ó Fiz gontamba aqui Vamos ver o tamanho do bicho Tô com o bicho Tá um pouquinho Tá um pouquinho É isso aí, ó, né Vai ficar no prazo Tá bom É o bicho bom, velho Tô com o parceiro Tô com o parceiro Tô com o parceiro Tá bom Vai 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 Vai, olha, olha o prancha. Vai. E do outro lado. Caralho. Você achou que esse passagem agora é muito pequeno? Não. É que na hora que ele prancha, ele vê o oligão. Você vê o oligão. Aí ele muda. Vai, vai, velho. Vai, vai. Ele guia antes. Pode passar água aí dentro da pia, dentro da pia. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Deu uma cagada, hein. Nossa, você tava aqui? Sem rabada. Calma não. Calma não. Tá soltura? Vamos pra soltura? É isso aí. Valeu, Eduardo. Tudo bem? Aí, rapaziada. Demorou, mas entrou o meu. Hoje demorou, hein. Tô servando. Tô de fundo também. Essa aqui é de fundo. Agora, vamos ver se vai ter a sorte de tirar, hein. Vou pegar o passar água aqui. Vou pegar o passar água aqui. Finalzinho de tarde aí, galera. Finalzinho de tarde. Vou sentar aqui e brincar um pouco. só de sentir a emoção já tá bom demais. Do outro lado da represa, ela ainda tem umas pessoas lá ainda. Resolvi ficar até um pouco mais tarde aí, pra ver se... Se pegava aí, ó. Deu resultado, ficar. Eu tava arremessando mais do meio pra cá. Arremessei essa um pouco mais pra frente. Foi onde eu consegui pegar. Aí, ó. Perdi. Escapou do anzol. Ainda dá tempo de tentar mais alguma. Vamos lá, beleza? Valeu, até mais. É, galera. Deu nada pra mim hoje. Fiz gay, mas perdi. Teve uns que fiz boi e não deu pra tirar. Não deu nem pra filmar. Mas tá bom. Passei uma tarde boa. Os amigos aí, como tá na filmagem aí, conseguiu tirar. E... Muito bom. Amanhã, domingão. Se Deus quiser, a gente vai tentar de novo. E seja o que Deus quiser. Beleza, galera? Um abraço a todos. E... Deixa aquele like aí. Pra dar uma força. Convido vocês a se inscrever, quem não foi inscrito ainda. E tamo junto, galera. Um abraço a todos. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.